Música Glória dos céus por hora, batendo no peito, criada, escrevendo voar Sua voz me chama e eu creio seu nome ao pé, que meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde, buscando seus olhos no mar, olhos toda a noite pra dar dolor Essa saudade tá doendo, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é da manhã, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é da manhã, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Música 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 Música